Não esqueci dele não Ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever E deixe o seu like galera E volto já Fala seus loucos Sejam bem vindos Aqui players Eu sou o Sandalias mais uma vez Estamos aqui E vamos aqui Ainda estou na busca contra o Flaktai Eu quero matar aquele viado Fudeu muito Agora eu quero matar ele Ele está na minha mira Caramba The Blade está quase full I'm not saying now I'm not saying now I'm not saying now Vamos lá. Tempo tomar cuidado agora. Tchau. Vai invadir esse lugar aqui? Ei, o que? Não vai fugir de mim. Quê? Vem gatar os atores. Se eu encontrar você, te stripo. Nada. Tripo agora então. Encontrou? Vou que eu me stripaço e me encontrasse? Não. 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 Essa comoção. A treta tá comendo aí já, não é por causa de mim não. Se não me engano eu matei o Gennadius aqui. Alguém tem comida, água, qualquer coisa. Eu vou te imortalizar em poesia se você me tirar daqui. Que gentileza. Ah, isso me lembra da minha juventude no palco. Eu fui um excelente saco de grãos na minha aparição de estreia. Eu suplico, quieto! Não, não me deixa aqui. Preciso ir embora desse lugar. Vai sair cara, só matando o maluco ali. Olha lá a treta comendo lá. Temos uma revolução para iniciar. Agora ele vai levantar, quer ver? Por que que não foi andando, filho da puta? As mais dois de nós, eles escaparam. O que o filho da puta não foi andando? E aí, Kakashi, beleza? O que o filho da puta não vai andando, né? Fez eu carregar ele até ali para ele se levantar. Eles também pegaram a peça e foram para o palácio. Se ela parar nas mãos erradas, Panos estará em perigo. Sabe onde os atores se escondem? Na casa deles, perto daqui. Não se preocupe comigo, acharei o caminho de volta ao teatro. Não deixe que que isso se acolasse. É! Ah! É! 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 Caralho, imagina fazer isso, segurar a mão e queimar a mão toda. Morios! É a mesma cara, mano. Espera, não era pra ter dois de vocês aqui? Capaneu? Ele fugiu e acidentalmente trouxe os guardas até mim. Eles me caçaram como um cão. Se você puder cuidar deles, eu poderei voltar pra Phanus e nossa obra-prima será encenada. Vai e encontre aquele miserável, agora! Fique calmo. E aí 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 É claro, serei tão quieto quanto parado acho que é, e aí E aí E aí E aí Sabe, você é exatamente o tipo do Phanus. Não sei do que você está falando. Nossa! Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Está cansado? Ali! Chega! Alarme! Caralho, porque é muito... Ah não, acredito que ele morreu! Porra, rebelde! Não sei se dito que ele morreu. Acho que eu já mato o Philactyzen. Sim. Eu acho que eu já mato. Onde está aquele tolo taidor? Vai e encontre aquele miserável. Agora. Senhor, acho que ele é um ator. Não me importa o que ele é. Temos que achá-lo ou me farão limpar... Não. Não é, isso é isso. Não é? Não! Não! Estreia o inimigo, a vantagem é nossa Ah não, dá pra tretar com esse maluco não Mas será uma grande tragédia, todos se comoverão as lágrimas Ah, um galozão Ah, ah Você pagará com seu sangue, né Miê? Cansa, oh, aí está você Ah, um galozão Descanse aqui! Caralho, esse bicho tá muito forte, maluco. O cara dá uma flechada, nada a ver porque ele é nível 20. Porque ele é nível 20 e o cara dá uma flechada e pfff, agora vai duas barras minhas. Nada a ver. Tipo, não faz sentido só porque ele é nível 20 ele ser tão mais forte que eu. Tipo, ele pode ser mais forte que eu, mas não se exagera hein. Tipo, ele tem que ter um equipamento melhor que o meu, poderia ter um equipamento X aí que tem nesse nível, mas não simplesmente ficar assim mais forte que eu e foda-se. Só porque eu não tô nível 20. Onde está aquele tolo traidor? Vai, encontre aquele miserável, agora. Para de ir, espera. Fique calmo. Sairemos daqui em breve. É claro, serei tão quieto quanto... Para... Sabe, você é exatamente o tipo do Thanos. Senhor! Acho que ele é um ator. Não me importa o que ele é. Me farão limpar os estábulos por semanas. Não sei do que você está falando. Você é um herói taciturno perfeito. Uma grande história. Até que os deuses escorrassem você pela sua audácia. É o seu fim, animal. Morias para os centrais, Maduro. Quem? Cães de slime são sacrificados. Chega de porra. Olha isso. Aí! Aí está você. Olha isso. O cara dá uma porrada em mim e me mata. Uma flechada arranca a metade da minha vida. Porra. Aí complicou, né? Aí complicou. O cara está com um equipamento simples e... E me detona. Não tem nem sentido isso aí. Vai ser um prazer arrancar todas as suas tripas. Não vai sair daqui com vida. Conte com isso. Ei, não me desça, merdinha! Adaptou... Sensei! Uaah! Que diga! Veio, me pede! Ei,ente! Você não vai escapar! Vou estribar você! Troca. Olha isso, o cara dá uma porrada e me mata, nada a ver. Não vai dar bem isso aí, eu saio com esse porra e ele dá de cara com o maluco ali, tem guarda em todos os cantos. Olá. Me dê uma ajuda aqui, foi por pouco. Mexam-se, temos problemas aqui. Essa foi tão perto. É o seu fim, animal. Cansei. Tem o quê? Mas tem mais ali. O quê? O quê? O quê? Não vai fugir na lenda não! Não vai fugir na lenda não. 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 Porra de ir. Espera. Não era pra ter dois de um... Fique calmo. Sairemos daqui em breve. É claro. Serei tão quieto quanto... Parado. Acho que ouvi eles. Sabe, você é exatamente o tipo de pano Não me importa o que ele é Temos que achá-lo Ou me farão limpar os estábulos por semanas Não sei do que você está falando Você é um herói taciturno perfeito Uma grande história Até que os deuses escorrassem você pela sua audácia Não está ajudando Mas será uma grande traje... Se aparecer, a gente mata Esconda-se, poeta Nunca Ah, você é o Lactain, escolher o inimigo errado Peguem os traidores tolos Esses poetas vão aprender uma coisa Pronto, nós acabamos com isso Tem algo claro Nós temos que avançar só mais um pouco Caralho, não é isso, não tem como não Não tem como não Não tem como não Não tem como fazer essa missão Impossível Os caras botam o dano dos caras muito alto Nada a ver com o reconhecido com o nível dos caras Nada a ver Fazer outra missão antes de vir aqui Não vai adiantar fazer isso aí Não tem como não Não tem como escoltar esse maluco aí não O cara não tem como é O cara é tão com as armas chulé Só porque tá nível 20 ele me dá um dano gigantesco Eu não tenho chance de lutar com ele Porque ele dá um dano em mim e acaba com a minha vida Não tem como lutar Vou fazer a missão que eu tenho que fazer mesmo Não tenho que fazer a missão de lá O que? Ah, bom atacar sem perguntar Quebra a perna no cavalo Ela soltou Caralho, nada a ver com aquela missão Tipo, ó, tu pode fazer É mais difícil porque tu vai ter um nível menor Mas se tiver uma armadura tal Tu vai conseguir, né Se tiver uma quantidade de dano Uma armadura nessa quantidade Tu vai conseguir Mas não, lá o cara só porque ele tá com o nível mais alto Ele se torna o dano muito mais alto do que o meu Mas que cheiro forte no ar Um curtidor mora aqui perto Ai, que vergonha, Neb O meu marido é o curtidor Ele sempre chega em casa com esse fedor quando volta do acampamento Ele está aqui? Pelo cheiro, até parece Mas é bem pior quando ele está Não ligue para isso Todos temos um trabalho árduo a cumprir Tem razão Meu marido trabalha muito Mas não consegue suprir a demanda de serviços Dizem que os mediais são caçadores lendários Se quiser ganhar um dinheiro Fale com o meu marido Sua ajuda viria bem a calhar Hum, vou pensar Mas onde posso encontrá-lo? O acampamento de caça Fica a noroeste de Saul Ele vai trabalhar por lá Tudo que eu queria Era uma solução para esse fedor Já viu peças tão boas quanto as do Onuris? Os pequenos finalmente dormiram Ah, a serpente de Serapis Chegou a história trágica? Não toda ela Ah, era uma verdadeira obra-prima O bastão era revestido de couro endurecido à água A ponta foi forjada de um metal dos céus Adoraria ver ela Impossível Eu a criei para um dos capitães de Apolodoro Quando vivia em Saís Mas os soldados de Cefeto mataram ele Por isso vim embora Cefeto? Sim, Cefeto o Tocha Que perna mais com fogo e temor Um dos lambibotas dele roubou a lança que tem a minha marca Absurdo Não tem como reaver ela? Está além do meu alcance O homem fica a bordo de uma trireme do Cefeto no lago Mareotes Ah, odeio ladrões Se minhas idas e vindas Me levarem até ele Eu vou procurar a sua lança Nada me agradaria mais que saber que ele se foi Se conseguir A serpente de Serapis é sua Como é que você está hoje? Muito bem Estou bem Minha dota Matar o escravelho Pra fechar essa noite Matar mais um maldito Eu acho que não vou conseguir matar ele Tenho medo de bater um papo com a galera Nada a ver a missão Tipo o Dark Souls, tem um nível mais alto Mas meu dano é meu dano O dano dos caras é muito absurdo A hora que eu voltar lá e tiver nível 20 Eu quero ver como vai ser o dano E aí vão dar um daninho básico E eu vou dar o mesmo dano Essa safra precisa ser carregada para transporte até o fim do dia Vai exigir mais do que um momento Perdão Normalmente estamos em dois Mas meu filho não aguenta Uma coisa de cada vez Deixe o menino descansar Vou te ajudar com a política Ele é jovem demais para trabalhar no campo Eu sei Mas meus ajudantes sumiram Quando não pude pagar Os cobradores de imposto Pediram tudo o que colhi Para não queimar minha casa Obrigado senhor Agora Eu tenho que fazer a missão que eles me sugerem Porque senão Eu vou poder pagar os ratos do Cefeto Ao menos dessa vez Eles andam pelas estradas de toda a saiz Principalmente nos arredores O senhor deles O raivoso Cefeto Exige que eles peguem tudo das pessoas Vou ver se consigo achar E convencer eles a mudarem de atitude Cuide você do campo E eduque o seu menino Sim, Neb Agora que ele pode descansar Acho que vai recuperar as forças Que os deuses me paguem Que você não pode avessar Que você não está E aí Que você não está Existe E aí Aí O que foi O que é isso? Opa! Sai! Sai minerais! Vai! Tchau! Olhos abertos! Ei, o que? Mano, o que é? Ah! 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 Tchau! Acertaram sais! Minerais! Ah, não! Eu vou pegar esse filho da puta! Se for forasteiro, eu vou pegar ele, vai ver! Ele tá fodido na minha, ele vai achar que vai escapar e não vai escapar não! Tchau! 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 Chegou o alvo Ah, defenda fugiu Cara, cheio de coisa pendurada de carne Ele disse que você precisava de um caçador Sim, sim A demanda é grande, mas tem pouca mercadoria Eu pagaria com prazer por certos materiais de que preciso E também por você arriscar a sua vida Do que precisa? Eu preciso de orelhas de hiena Ovos de crocodilo E crânios de apudre Eu não sei se eu tenho tudo isso não Que fácil Ah, falta ovo de abu Nem sei muito bem aonde que tem ovo de abu Que legenda Missão de vingança Ele é missão de vingança? Vamos lá pegar o barco Tô no meio Bem aqui, balança no meio O que você está querendo? Ah, esta área é estrita Chega, morra Ei, cap Atrás dele Carai O que você está querendo? Carai Carai Violento o bagulho Carai Carai Vamos lá. E aí? Pronto, vai morrer? Palhaço. Nem mexendo contigo, você tava querendo tirar em mim. Tá meio da roupa do bagno. Os guardas, né? Matei do leão, maluco. Imagina me matar do leão assim, na espadada. É, mas aconteceu o que acontece, todos os jogos que eu farm esse tipo de jogo eu não consigo jogar. Daqui a pouco. Minha paixão nesse jogo. Caralho, porra. Esse tipo de jogo é foda. Fico fazendo uma coisinha, daí faço outra coisinha, daqui a pouco... Mas tá doido do bagno. Engole essa agora! Que planar! Vaz mudar! He justify ainda se pensou, Terry! Descubriり�! Tem... Tchau, tchau. Vou pegar. Vai pegar. É o C-foot? Acho que é o C-foot aqui, né? Ele vai C-foot D agora. Da minha. Outro rebelde maldito? Caralho, jacareta. Ei! Chega! Porra! Aí está você! Não vai te chutar, me! Não vai te chutar, me! Ali! Esta lance é magnífica. Claramente obra de algum mestre do vilarejo de Saúl. Esta serpente de Serapis é uma arma digna dos deuses. O quê? Você devia ter ficado longe daqui! O quê? O quê? O quê? Essa, essa missão foi. Tem que pegar ovo de crocodilo Uma linha de hiena Dois crânios de abutre Nem sentei hiena abutre Aqui é abutre Oh meu baidão Eu vou acima aqui Rapidinho, só vou Ali já, devolvo Tem que ir pra lá Hiena eu não lembro onde tem Acho que eu matei uma hiena que tava presa dentro de uma gaiolinha É isso ai Tchau Eu vou te matar Vou arrancar essas tripas Filho da... Que merda Distraia o inimigo Vou escapar Pegar um só Um bom triquinho Ah é ser vazado É isso? É impossível Cadê os abutres? Cadê os abutres? Olha lá Tchau Caraca, era abutres Que merda Que merda Isso não é bom E aí 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 Eu peço que eu vi hiena por aqui também Tem um negócio de hiena que não tinha. Missão de vingança? Missão de vingança? Hiena? Eu lembro de ter visto hiena no deserto. Vamos dar uma olhada aqui antes de terminar a live, galera. Vamos ver se vai achar hiena. Uma orelha de hiena. Eu lembro de ter visto hiena no deserto andando. Missão de vingança. A gente tem hiena aqui, não lembro. Eu lembro de ter visto hiena no deserto andando em grupo. Dois ou três. Wow. Ah, galera. Não sei não. Não signifique a hiena aqui. Uh. Qual é o seu problema? É só morte Gosto de você Hiena, porra, onde tem hiena aqui? Pô, eu lembro de ter visto hiena em algum lugar, não lembro onde É galera, eu vou ficando por aqui E vou atrás dos caravels lá em SAIS É isso aí galera, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like E até mais